Tu sabias que na Câmara de Belém está em pauta um projeto para tornar legal a construção de grandes empreendimentos atacadistas em área de preservação ambiental? É um projeto que já foi vetado até pelo antigo prefeito Zenaldo. E olha, tem gente que perde a casa com a chegada desses empreendimentos. O atacado irregular localizado no Portal da Amazônia, que abriu o precedente para projetos como esse, invadiu os lotes de diversas famílias que até hoje lutam na justiça por reparação. Alguns vereadores tentam aprovar o projeto sem participação popular e consulta pública, contrariando o Plano Diretor de Belém e o Estatuto da Cidade, lei federal que obriga os municípios a ouvir a população sobre qualquer decisão na legislação urbana. Por isso, assinem a nossa carta contra o PL 1 de outubro de 2020. Atacado em áreas de preservação ambiental, não é legal.